Foi inaugurado na cidade de Capelinha, no Vale do Jequitionha, as novas instalações do Fórum Dr. Leonardo Antônio Pimenta. Entre os presentes na cerimônia, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Gilson Soares Lemes. O novo Fórum, com área de aproximadamente 2 mil metros quadrados, está na Rua das Hortências, número 321, bairro Bonganville. O prédio tem capacidade para duas varas da Justiça, além do SEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. O espaço atenderá a uma população estimada em 60 mil habitantes, residentes em Capelinha, no Vale do Jequitionha, Angelândia, também no Vale do Jequitionha e a população de Água Boa, no Vale do Rio Doce. A obra custou cerca de R$ 7,6 milhões e foi inteiramente custeada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.